Os lotes variam de motos inteiras, apreendidas por decisões judiciais das mais diversas. Tem também peças avulsas de motores, pneus e também veículos e sucatas. Tudo pode ser transformado em um bom negócio. Para quem é do ramo e tem isso como seu negócio principal, trata-se de uma ótima oportunidade. Os preços também variam bastante dependendo do entusiasmo dos compradores na hora de darem os lances. Para comprar os produtos o acesso é livre, já para revender é preciso ter um cadastro específico. Se for veículo para desmontagem, só as empresas credenciadas no DETRAN, essas pessoas podem participar. Agora, para circular, pessoa física e jurídica faz o cadastro no site da empresa, da Via Leilões, e a gente libera, habilita para o leilão e pode dar lance. Os interessados podem conferir pessoalmente os lotes no depósito que fica no Parque dos Poderes, mas o leilão é todo virtual. Nós não aceitamos lance que não seja pela internet. Logo que encerra o leilão, nós disparamos um e-mail para cada cliente que arrematou, informando o valor das suas compras e os dados bancários para efetuar o pagamento.